Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia nesta quinta-feira. Dia especial de adoração ao Santíssimo, dia de nós nos aproximar de Jesus na Eucaristia. Que você possa encontrar um tempo ao longo do seu dia, que saiba no intervalo do seu trabalho, ou se você consegue em outros horários também, vá até a sua comunidade, faça bem a sua oração, coloque-se na presença de Deus e diz, Senhor, aqui estou, quero abrir o meu coração para Ti. Saudação a você que acompanha, que reza conosco, que contribui também com a evangelização, ajudando-nos, depositando a quantia que você consegue aí na minha conta, que nós possamos sempre evangelizar juntos, que você possa me apoiar também nesse projeto. Assim como nós gravamos todos os dias, assim como nós estamos iniciando também as nossas gravações, as nossas transmissões ao vivo, no meu canal aí do YouTube, Marcelo Sou Carmelo. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no meu canal e também sinalize naquela sinetinha, você vai receber uma notificação sempre que nós produzirmos e compartilharmos um novo conteúdo. Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. O texto diz assim, Jesus se pôs a caminho e, dali, foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sirofenícia e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse, Deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus, então, lhe disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, hoje nós meditamos este texto que fala desta mulher, que não era judia, era de origem sirofenícia. E ela foi ao encontro de Jesus, embora Jesus estava recolhido num lugar e não queria que ninguém soubesse dele, mas ela conseguiu falar com ele, se jogou aos seus pés e apresentou o que estava passando a sua filha. E aqui nós vemos que parece que Jesus não quis atender. Não é que Jesus não quis atender ela. Jesus quis que ela demonstrasse o que ela, de fato, queria. Aí está o segredo dos nossos pedidos. Muitas vezes nós sabemos enumerar o que nós queremos, mas não sabemos, de fato, se é isso que nós queremos. E aí nós podemos dizer, bom, eu tenho aqui a minha lista de pedidos para Deus. E você pode dizer, mas Deus não está ouvindo a minha oração, a minha prece. Deus, olha só, Deus sempre ouve a nossa oração, porém, atende-nos conforme a sua vontade, conforme a nossa necessidade, e não conforme os nossos gostos, não conforme a nossa vontade pessoal. É por isso que muitos dos nossos pedidos não são atendidos por Deus. Mas Deus ouve os nossos pedidos porque Ele é Pai e Ele nos ama. E aí você pode ter certeza, todos os pedidos que você faz, Deus está ouvindo. Porém, nem todos servem para a sua vida porque você não sabe o que está pedindo. No momento certo, Deus vai atender. No momento em que nós criamos consciência daquilo que, de fato, nós estamos pedindo, aí sim, Deus vai nos conceder. E aí sim, alcança-nos o milagre. Agora, se a situação que está acontecendo em nossa vida serve para a purificação de tantos que estão por perto, Deus mantém. porque nós estamos aprendendo a nos amar, a valorizar mais a vida, a olhar, quem sabe, para o nosso coração, dizer, poxa, quanto tempo eu maltratei essa pessoa? Ou quanto tempo eu perdi onde eu deveria dizer o que eu sinto, de fato, por essa pessoa? E agora estamos aqui. Então serve para uma reflexão interior, uma conversão. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso, não deixe de fazer os seus pedidos. Não deixe de enumerá-los. Não deixe de fazer a sua oração e dizer, Senhor, apresenta aqui os meus pedidos. agora procure sempre saber por que é que você está pedindo aquilo. É por um gosto pessoal? Então esqueça. Risca da sua lista. Agora, se você tem plena convicção que é aquilo que você precisa porque aquilo vai te fazer uma pessoa melhor e aquilo vai fazer com que você siga, de fato, a Deus, então você pode esperar porque esse pedido será atendido. Nós precisamos desta sensatez. Precisamos desta clareza naquilo que nós estamos pedindo porque fica mais fácil a nossa oração. Olha o que fez essa mulher. Jesus disse para ela, bom, vamos entender então. Deixa que os filhos se saciem primeiro pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos porque estes que não eram judeus eram tratados como uma segunda classe. Aqui entendido como os cães. Os filhos eram entendidos os judeus. Ah, os judeus são os filhos. essa geração escolhida por Deus, o povo de Deus, esse povo judeu, os demais, os cães. Segunda linha. E aí Jesus diz, bom, eu quero que você me diga sobre a sua compreensão daquilo que nós estamos vivendo. por isso por isso que o texto salienta que ela não era uma judia mas era uma sirofenícia. Fazia parte deste que era entendido inclusive pelos judeus como os cães da sociedade. E ela tinha consciência disso. E por isso que ela diz, bom, senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ela sabia o lugar onde ela se encontrava e a necessidade que ela tinha. e Jesus diz, por causa do que acabas de dizer podes voltar para casa. E aí o demônio saiu da sua filha. Que nós possamos aprender a fazer bem a nossa oração fazer bem os nossos pedidos porque Deus também quer nos ajudar também quer nos atender mas daquilo que de fato nós precisamos necessitamos. Curta a palavra compartilhe sabemos evangelizar é preciso.